13 horas da c... terça-feira. Ongredo, muita gente tem que trabalhar também, né? Isso é hora de estar pegando no trampo, né, não? A manifestação, ela tem que ocorrer mesmo, a torcida tem que cobrar, independente se é torcida organizada, se é um torcedor que não faz parte de torcida organizada, porque o Cruzeiro realmente corre um risco, sim, né, de ir para a segunda divisão pelo péssimo futebol apresentado, porque se você está jogando assim, desse jeito, no mês de setembro, o que adianta ter um retorno aí sem ter o mesmo tipo de reação? Então tem que cobrar mesmo. E eles ficaram nos dois portões, o Cruzeiro tem dois portões lá, tanto nesse principal como no outro aí também, que eu não sei qual que é a rua, se é na mesma rua, se é na rua de trás. Então, e aí, a ronda vai passar nos baladeiros, então os caras estão marcando mesmo. Aí, não pode, né, Leopoldo, uma pessoa, um jogador, que é profissional, um cara que ganha quatrocentos, quinhentos mil, e se não está se cuidando, não pode, né, está refletindo dentro de campo. Nesse momento eles queriam entrar e foram barrados, é isso? Pela informação que está rodando aí na internet, que a Mafia Azul entrou, pediu, queria entrar, inclusive para registrar, né, através do Quick, mas não foi autorizado. O cara é quebrado, o cara é quebrado. O cara é quebrado. O cara é quebrado. O cara é quebrado. É, apesar, né, porra, empurra ali. É, empurra, empurra. É lamentar tudo isso aí, é muito triste, né. Está acontecendo essa situação toda no cruzeiro, é muito ruim isso. Nesse momento ali o policial pede o fechamento do portão, do portão principal, e a gente vai ouvir agora os torcedores que foram manifestar. Essa aí são as outras torcidas organizadas que foram lá ontem, tiveram autorização para entrar e conversar com alguns jogadores lá, como o Fábio, o Léo, o Rafael, o Dedé, o Henrique, que é a turma antiga do Cruzeiro, que já está lá há muito tempo e a gente considera que esses são cruzeirenses. Então esses jogadores receberam esse grupo de torcedores? Outras torcidas organizadas. Correto. E a máfia, o que que fala sobre tudo? Vamos ouvir. Porque a gente está fazendo protesto, a gente segurou até onde a gente pôde, entendeu? Para ver se o Cruzeiro dava uma arrancada no campeonato, o Cruzeiro foi eliminado de forma horrível, deixando aí todos os nossos torcedores aí nessa situação que a gente está vendo, revoltados com a atual situação do Cruzeiro, que nunca passou por isso. O nosso protesto, principalmente, é contra todos os jogadores, todos os jogadores. Ninguém está jogando, entendeu? Está todo mundo aí fazendo corpo mole. O capitão, por que que ele não vem aqui mostrar para nós qual que é o defeito do time? O que que está acontecendo? Rogério Senne, ele não tem nada a ver com isso. Chegou agora, pegou um plantel aí já, numa crise. O protesto nosso hoje também é contra a diretoria do Cruzeiro. É ou não é, galera? É contra a diretoria do Cruzeiro, entendeu? Que não vem com essa, não. É Itaí, é Wagner, é Serginho e outra coisa. E da diretoria passada também, que o doutor Gilban, mas Vicentinho deixou essa bomba aí, ó. Que tem muito torcedor aí que está vendo só esses diretores agora. A diretoria passada também, ó. Está vindo a diretoria passada, entendeu, gente? Já proibiu nossa TV aí, da TV Mafia Azul entrar na toca. Isso está errado, entendeu? O protesto é nosso, dos torcedores que estão aqui. É da torcida. O time está vergonhoso, está feio. Por que a TV foi impedida de entrar? Não, eu gostaria de saber também, né? Porque o Cuic tinha acesso, né? A toda a cobertura lá. Por causa desse tumulto ali, né, portaria? Pelo que eu estou entendendo, sim, né? E também dos manifestos, né? Pedindo a saída da diretoria. Acredito que seja por conta disso. Pode ser. Bom, é... Marcelo...